A CIDADE NO BRASIL Uma família melhor dizendo E a gente pode não se dar bem todos os dias Eu vou fazer o que eu quiser Quero ser quem eu quiser Nunca, amiga E quero estar com quem eu quiser Alguém que faça você se sentir normal Oi? Eu não quero me arrepender de não ter feito o que eu queria Dá pra tirar o olho de novo? Mas você não faz a menor ideia de todas as merdas que já enfrentei com eles Me desculpa pelos momentos ruins Ano atrás de ano Eu sei muito bem como é quando você não tem mais tempo pra estar com alguém Eu só quero que você saiba que eu tô aqui Por você Vim aqui correndo pra te procurar e te dar um beijo E por que você não para de melhor me beijar? Escuta, galera Não é questão de sexo Vamos dar uma festa Não é uma festa, só uma festa É de criar vínculos reais Eu me recuso a te perder pra sempre E temos a vida toda Pra nos reencontrarmos E aí 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 E aí